Chico Fraga Lula vai desmarcar, Chico de longe Açapava, Paulo César Falcão Ajeitou para o pé esquerdo Raul Zé Carlos para Eduardo Olha a bola aprofundada para Palinho O passe é perigoso Virou, manga Aí no Inter Paulo César Caçapava Chico Fraga Relevação para Paulo César Foi Moraes, Paulo César passou Entrou na área para trás Flávio Ajeitado para o pé esquerdo Rebote Lula Foi desarmado Pelo Nelinho Nelinho ainda Foi para cima do Chico Fraga Pé esquerdo Manga Escanteio Por dentro para Paulo César Para Valdomiro agora Pelo lado direito A finta Pode ajeitar para o pé esquerdo Virou Raul soltou Agarrou do meu Bom lance de Valdomiro Reira Atenção Manga É escanteio Olha o Palinho Livre Bateu em Figueiro Manga Olha os jogadores aguardando a cobrança do escanteio O árbitro consultando o seu cronômetro Prepara Chico Fraga Está terminada a primeira etapa Aqui no Beira Rio Zero para o Internacional Zero para a equipe do Cruzeiro de Belo Horizonte Nesse grande jogo da decisão Da Copa Brasil de 1975 Bom se a intenção do Mineiro era jogar menos no primeiro tempo Ele conseguiu Aí está Dada a saída agora Para a segunda etapa Aí no Nelinho Passou também para o Chico Fraga Cruzamento saiu Manga Soltou Ô Falcão Aí não é hora de brincar Manga Viram o que o Falcão fez? Mas sofreu falta No lance Vamos à cobrança de falta A torcida gritando Colorado, Colorado Vamos à cobrança de falta Valdo Miro Atenção Bola na área Alegria da torcida colorada Chama-se PINQUERUA Número 3 Ô Galcair Santos Que golaço É, só poderia ser ele O maior nome Na atualidade Deste time do Internacional Autor de tantas decisões Especialmente No âmbito regional Acaba agora Quem sabe Se constituindo Na grande decisão Também deste jogo final Figueroa Valdo Miro Cobrou Como cobra Por elevação Figueroa entrou Na cabeçada A bola ainda Tateu no poste direito E acabou No fundo da rede Pode estar aí A grande decisão Do brasileiro Atenção Melinho Toma bastante distância Põe ele na bola Manga Que bomba hein Valtair É, uma bomba Manga defendeu Para o escanteio Agora o Cruzeiro Quem tem pressa Olha lá O escanteio Já cobrado Tirou o Valdeiro A sobra ainda É de Piazza Olha o lance Valdo Miro Ainda Valdo Miro Levanta É sobre ele Cidoro Cruzamento Saiu Mola Como é que fica o jogo O gol para a decisão Celestino Foi feito pelo jogador Das grandes decisões Elias Figueroa E lança na partida Um dado Que subverte Integralmente Aquele quadro Que se vinha apresentando O Cruzeiro Agora é a equipe Apressada A equipe que corre Em campo E que tem que se abrir E o Internacional Que já leva a vantagem Do histórico E ganha agora A vantagem do espaço Há pouco Lula Desperdiçou uma grande Oportunidade Nascida exatamente Do necessário Do inevitável Do fatal desespero Que agora Assalta a equipe do Cruzeiro Olha o escanteio Bem cobrado Manga Com um a mão só Olha o Palinha Disparando Tem Hermínio ali Ainda o Palinha Batata Fechou a defensiva Do Inter Chico Fraga Eduardo Por se atrapalharem Totalmente Os jogadores Do Inter Eu vi dois erros De arbitragem Nesta carga Do Cruzeiro Foi falta do Palinha Em Figueroa E depois Vi impedimento De Palinha Mas a falta Foi flagrante Foi como eu vi Pelo menos Passou bem Para o Cesar Para Lula Atenção Lula de novo Que lance Que lance Deve chutar direto Nelinho Lá foi ele Manga Pelo lance De Eduardo Olha o cruzamento Figueroa Para trás Inteligentemente Chileno sentiu Que o rebote Não era dele Que ele não tinha Mais goleiro No lance Bela jogada De Figueroa Grandalhão Moraes Vai para a área Aí aparece ele Número 2 Olha o escanteio Cobrado Moraes Manga Pé esquerdo Para a área Batata Palinha Estourou Hermínio Na hora Precisa Precisa Maldomiro Paulo Cesar Paulo Cesar Lula Pelo miolo Flávio Para Lula De novo Saiu Raul Chico Fraga É o Inter Descendo de novo Para Lula A bola Não passou Melinho Aprofundou Para o Eli Foi lá O Hermínio Sobre ele Já que tomou Conta da situação Foi falta Hermínio Minele É uma pilha De nervos Minele Quer ver Um finzinho Aí Volta Peça Para os companheiros Deixarem ele assistir Não deixaremos Ok Nós também Precisamos Trabalhar Vai terminar A partida Terminou Inter Terminou Pio No Brasil Saiu Minele Saiu Minele Para o venciário O Inter É campeão brasileiro Aí a emoção Da torcida Invadindo Completamente O gravado Passa a fada Passa a fada Passa a fada Figueiro Você provou Hoje Que o zagueiro No momento De decisão Tem que ser Também atacante Mais uma vez Eu tive a sorte De fazer o gol Eu acho que Mais que nada Se deve A esto O Valdomiro Foi o que cruzou Bastante bem Essa bola Isso veio ao coroal E o esforço De meus companheiros O gol Não foi meu O gol Foi de todos Meus companheiros Que lutaram Dentro do campo Não foi meu Não foi meu Não foi meu